Tem, pouco tem para explorar e para glorificar o que eles fizeram para o nosso Estado. Eu acho até que aquele seriado que foi feito da Média Maria no Estado de Rondônia deveria ter homenageado muito mais os nossos soldados da borracha de que simplesmente ter levado o nome de Rondônia para o mundo como foi levado. Então fica aqui a minha palavra que se depender da minha pessoa. Eu que respeito os seringueiros que estão em Rondônia. Eu que respeito a organização dos seringueiros de Rondônia. Eu que respeito os trabalhadores do Estado de Rondônia. E aqui eu quero dizer para os senhores soldados da borracha que o pouco tempo que estarei nessa casa, estarei em defesa da luta dos senhores soldados da borracha. E aí E aí E aí E aí E aí